Damos graças a Vossa Intensa Majestade Foi realizado na noite da última sexta-feira, dia 18, na Igreja de Santa Teresinha uma missa de gratidão dos formandos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão aonde contou com a presença do deputado estadual Roberto Costa que esteve apoiando e também prestigiando esse momento especial na vida desses jovens bacabalenses E o Teu amor é algo a mim Ela ouvi que seja ver assim O alimento desse dia É uma grande alegria estar com a minha família e com cada um de vocês Desfrutando desse momento tão apagado e emocionante E nos traz a memória muitas lindanças que vivemos no decorrer da nossa jornada acadêmica Realmente, não há como expressar em palavras Todos os sentimentos se transformam sobre essa realização E nós estamos aqui hoje para provar que todo sonho é possível, basta perseverar Como dizia Raul Seixas na versão preúdia, ouçam bem Sonho que se sonha só é só o sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Obrigada a todos Obrigada a todos Mãe, essa vitória é especialmente para você Abençoe-se, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Que o futuro que você seja iluminado por Deus Se como vocês ouviram o Evangelho, sejam luz Se vocês nascem para brigar com o brilho Abençoe-se, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso O curso tutto, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso Se não for assim, não me deixe Glória a mão para ti Se não for assim, não me deixe Não posso fazer Não posso ir Se o Senhor não sobe a tua voz Não posso fazer 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 Se não for assim, não me deixe Não vou amar Se não for assim, não me deixe Amém. É muito gratificante. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus, porque toda honra e toda glória é para Ele. Se não fosse Ele, não se capacitar, quanto a mim, quanto a toda a minha turma, nada disso não teria acontecido. Agradecer a minha família, que é a base de tudo, sem família, tu não tem o teu sustento de base familiar, tu não faz nada. Muito, muito alegria, cara, muita alegria, trabalhar agora como educador, pedagogo, trabalhar como educador na área que eu apresentei o meu TCC, pedagogia do esporte, que é uma área pouca conhecida ainda aqui na nossa cidade, nós vamos desenvolver um belo trabalho. E hoje foi só o dia de agradecer, né? Agradecer a Deus, uma belíssima missa, que o padre Lauro aqui ministrou essa missa. E agradecer, cara, estou muito feliz, André, que você que já conhece a minha trajetória estudantil, né? Criados juntos, vindo de escola mesmo pobre, vindo de uma comunidade pobre, e estamos aí vencendo na vida, graças a Deus. Estamos aí formados. O deputado Roberto Costa é um grande parceiro, né? Na questão do ensino dos estudantes, sempre que precisa. Não é o primeiro curso que eu estou me formando, já tive o ensino técnico, ele também deu a força. Hoje, mais uma vez, o deputado dando a força aos estudantes. Isso incentiva a educação, né? Louvar que Deus dê muitos anos de vida a ele, que ele continue ajudando quem está precisando e também quem quer um futuro. Parabéns, deputado. Muito obrigado. Estou muito feliz por concluir mais uma etapa na minha vida e agradeço aos meus pais por todo o apoio e compreensão e aos meus colegas de turma também. Estou muito feliz. Durante todos esses anos aí, passando por muitas coisas. E hoje, quando chega esse momento aqui, é claro, é muito gratificante, né, Luana? Queria que você falasse sobre isso. A gente se emociona muito, a gente passa um filme na nossa cabeça por toda a nossa trajetória de muita luta e alegria e vai ficar só saudade da nossa turma. Hoje é um dia de realização, um dia onde nós lutamos para estarmos aqui. E durante um clima aí de pandemia, né, um período que nós achamos que nós não iríamos conseguir, mas graças a Deus, para a realização dos nossos sonhos, nós estamos aqui. E eu fico muito feliz, muito grata também a Deus, né, a minha família, a todos os amigos também que puderam compartilhar deste momento. E eu fico muito feliz. E hoje é só gratidão, hoje é só mais um complemento aí para a cidade de Bacabal, né, como profissional. Vários profissionais excelentes, com certeza a cidade vai ter. E é um momento de realização. Estou muito feliz, graças a Deus, estou formada. O apoio do Roberto Costa foi, assim, de maneira geral, excepcional, né, para a realização do nosso grande sonho, de toda a programação. Então, ele foi ali um mestre, pode-se dizer dessa forma, né, que nos ajudou a nos realizar. E o sentimento é de gratidão, agradeço também ao deputado, né, e que a cada dia ele possa estar fazendo o excelente trabalho que ele faz na cidade, e também para as pessoas e para a comunidade. É muito importante a gente estar celebrando e agradecendo a Deus junto com os nossos familiares e com os nossos amigos, né. Um momento único aqui, eu tenho certeza, para você e para todos os seus colegas, depois de muitos anos aqui, chega esse momento especial, o dia, né, que vocês se formam aí. Verdade. E era um momento esperado, né, de todos nós. Muito feliz por esse momento, né, que é onde estamos reunindo os nossos familiares e agradecendo a Deus também, né. Queremos também agradecer, né, ao deputado Roberto Costa, que nos ajudou, né, contribuiu para esse momento, a realização do nosso sonho. Foi muito importante, né, a contribuição dele e a presença dele também. Já o deputado estadual Roberto Costa falou da sua alegria de estar participando dessa missa de gratidão dos formandos do curso de pedagogia. Temos que participar desses momentos. Hoje a formatura das turmas de pedagogia da Faculdade da Universidade Estadual do Maranhão e da Pitágoras também se torna importante para a cidade. Primeiro pelo todo sacrifício que as famílias fazem, que eles fazem, os formandos, para estudarem quatro anos, quatro anos e meio de uma faculdade. Na busca de uma qualificação profissional, eu sempre digo que isso tem que ser celebrado pela cidade. Toda turma que consegue se formar para o terceiro grau, a gente tem que sempre estar prestigiando e aplaudindo, porque isso fortalece muito a nossa cidade, fortalece a estrutura nossa. Nós ficamos aptos, inclusive, a ter condições de receber grandes empresas, porque temos pessoas qualificadas para assumir essas funções. E Bacabal sempre foi uma referência no sistema educacional da região. Sempre foi o grande polo educacional. Aqui está as faculdades, as universidades, os centros tecnológicos, que toda a comunidade dessa região do Mediari termina usando ela. E aqui fica na nossa cidade. Então isso é um ganho importante para a cidade. E isso é uma fábrica de qualificação profissional. E como eu disse, não interessa só as empresas virem para cá, mas é importante que os nossos filhos de Bacabal, os nossos filhos da região estejam qualificados para assumir as posições, assumir os empregos dessas empresas. E a qualificação profissional através das universidades se tornaram fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu fico muito feliz de ver esse jovem se formando com seus familiares, mostrando toda a história, inclusive o sacrifício que muitos deles fizeram, para que pudesse alcançar esse grande sonho. E é sempre importante que a gente possa estar prestigiando esses momentos, porque isso engrandece a nossa cidade. E ainda ressaltou sobre o curso de medicina que chega em Bacabal. Exatamente isso. Acho que Bacabal sempre se tornou o polo educacional dessa região. Então, e agora nós estamos tendo a cereja do bolo, que é o curso de medicina da Pitágoras, que há muitos anos nós viemos lutando, batalhando, para que esse sonho pudesse ser realidade. E graças a Deus, agora, essa semana, o Ministério baixou a portaria e a Pitágoras já está iniciando toda a preparação, abrindo as inscrições para o vestibular. Então, isso, como eu disse, fortalece a nossa cidade, coloca a nossa cidade em outro patamar, e isso facilita para que os grandes empreendimentos possam vir para a cidade, gerar emprego para a nossa população, para os nossos jovens que estão saindo da faculdade e também renda para toda a comunidade. Então, sempre é importante que nós possamos, sempre está lutando para que mais cursos possam vir para a cidade de Bacabal, porque isso dá oportunidade para os filhos da terra exercerem a realização do seu sonho profissional.